Olá, está no ar o documentação. A cada semana um documentário vai contar histórias de vidas, ideias e ações de cada canto do país. Um tema difícil, cercado de tabus e pactos de silêncio, a violência sexual contra meninas. O documentário Canto de Cicatriz tem o foco nas duas principais formas desta violência, o abuso e a exploração sexual comercial. Depoimentos de vítimas que relatam detalhes dos abusos sofridos intercalam-se a comentários de especialistas, desenhos feitos por crianças abusadas, filmes de ficção e enquetes nas quais ficam evidentes os mitos e preconceitos envolvendo o assunto. Ganhador de vários prêmios, Canto de Cicatriz é um filme de Laís Chafe. Vamos assistir. Eu fui abusada quando tinha seis anos e, infelizmente, a minha filha também, aos seis anos, foi abusada. Esse tema é muito assustador para as pessoas falarem no abuso sexual. É assustador, mas não é. É, é sim, é assustador, mas existe muita gente preparada para ajudar. É só a gente sair daquilo, entendeu? Por isso que eu estou aqui, para ajudar, para falar. Não, não será com métrica nem com rima. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Ação barata, sem a prata do pensamento, o ouro do sentimento, o dia da empatia. Noite. Hoje eu tenho 28 anos e eu sofri abuso quando eu tinha em torno de sete a oito anos de idade. Eu fui adotada com 15 dias de vida e minha família achava que eu deveria conviver com minha família biológica. Então, minha mãe adotiva sempre me deixava na casa do meu pai biológico, para que ela fosse fazer algumas coisas dela e para que eu convivesse melhor com as minhas irmãs. Um dia, meu pai biológico retirou minha roupa e começou a se esfregar em mim. Ele disse que eu ia tomar banho e eu comecei a chorar. Aquilo não parecia ser normal para mim. Eu comecei a chorar. E a minha irmã, que tinha na época, em torno de cinco a seis anos, deu uma mordida nele e eu saí correndo pela porta, nua pela rua, chorando. Crianças e adolescentes são vítimas de dois tipos principais de violência. A violência intrafamiliar, que é quando os familiares estão envolvidos, ocorre o abuso e o segredo familiar faz com que essa violência perdure por anos e anos sem que a criança tenha condições de romper com essa situação. A outra forma de violência comum na nossa sociedade é aquela que nós denominamos de exploração sexual, que é quando o mercado interfere, entra como um interessado e transforma meninos e meninas em fonte de lucro. O interessante nesses dois casos é que as meninas são a maioria. Geralmente são as crianças das faixas sociais mais inferiores. Na chavela, no morro, na classe baixa. Classe média, classe alta, não acontece isso. Tem educação, tem bom colégio. A violência de gênero, principalmente a violência sexual, perpassa todas as classes sociais, todas as etnias, todos os povos, todos os níveis de cultura. Eu tenho 44 anos e fui vítima de abuso sexual a seis anos de idade. A minha família é uma família de classe média e fui cercada de todos os cuidados, mas isso não impediu que eu sofresse esse abuso. Ela é minha filha, minha irmã e minha filha. Eu disse que eu queria a verdade! Não! Ela é minha filha e minha filha! Meu pai e eu... Entendem? Existe na nossa sociedade ainda todo um culto da família intacta, como se a família fosse realmente o lugar onde não há violência, não há violação de direitos, onde é só amor e tal, enfim, né? E isso é um mito, né? Porque existe sim nas famílias violência, violação, desigualdades. Existe também afeto, apoio, solidariedade, mas essas coisas todas elas convivem, né? E é muito complicado, em especial para uma criança, né? Para uma adolescente, de alguma forma denunciar, falar que está sendo abusada, ela vai estar maculando, ela vai estar rompendo com esse mito e que também não deixa de ser um ideal. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Uma coisa. Não era o lobo, nem o ogro, nem a bruxa. Era a fúria do real sem o carinho do símbolo. Eu tenho 30 anos e fui abusada pela primeira vez com 6 anos de idade. A pessoa que me abusou era um estranho, que o meu pai contratou para fazer uma reforma, fez com que eu tocasse nele, tocou em mim, sabe? Fez eu conhecer uma coisa que eu acho que não tinha necessidade, né? Mais tarde, talvez assim, pouco tempo depois, não me lembro especificamente assim, quanto tempo depois, teve outro abuso, infelizmente, na família, né? Com o meu avô e que foi muito triste porque a gente fica coada, a gente não... como é que tu vai dizer, né? Olha, o meu avô está passando a mão em mim. Não está escrito na testa de ninguém, visivelmente a olho nu, quem é um abusador ou não, não é? E por isso, inclusive, que é muito complicado, às vezes é muito difícil se acreditar no relato da criança, porque muitas vezes quem está abusando é um homem, o pai, que parece um distinto profissional. Mas o que a gente sabe? Que famílias onde tem várias formas de abuso, não só o sexual, violência de uma forma geral, elas são famílias bastante rígidas, famílias que têm uma hierarquia, né? Em que os papéis de gênero são extremamente rígidos e estereotipados. A gente tem que ter um cuidado ao classificar as famílias, mas, de alguma forma, está atento para essas características que elas parecem que facilitam o abuso. Por quê? Porque uma família mais conservadora, que prima por valores de obediência, e em que o homem, de alguma forma, tem o poder e o domínio, fica como que tácito que a mulher e os filhos têm que obedecer. E se a mulher e os filhos têm que obedecer, atender, servir, todas as necessidades do patriarca, elas vão servir, atender. Inclusive, as necessidades sexuais, mesmo que inadequadas. Infelizmente, a gente fica com uma desconfiança, porque tu confia? Eu tinha aquela imagem do meu avô da plena confiança, né? Era o meu vôzinho. Eu não confio em ninguém, eu não confio principalmente nos homens. E eu não gosto quando dizem para confiar neles ou que eles vão cuidar de mim. Namoro, mas não fico muito tempo. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop! A poesia parou. Ou foi a humanidade? Eu tenho 24 anos. Fui vítima de abuso pela primeira vez, aos 13 anos, até os 15. Eu fui abusada pelo companheiro da minha mãe. Ele se aproximou de mim sendo meu amigo, me agradava. E aí foi começando com carinhos, aí até ele chegar a estrupar. Eu nunca contei, na verdade. Quem contou foi ele, contou na minha frente. A minha mãe ficou muito brava comigo e com ele, porque ela disse que eu enganei ela, que eu e ele estávamos enganando ela. Aí, então, eles fizeram a... Aí ele disse assim, Ah, então eu vou... Então vamos se vingar, então. E aí foi assim, Então agora a partir de hoje vai ser orgia todas as noites. Aí foi o filho dele, daí abusava ele e o filho dele de mim. Teve uma noite que daí a minha mãe falou, Ah, hoje tu vai transar comigo também. E pra mim foi horrível, assim, porque, pô, Sabe, minha mãe, foi bem complicado. Stop, stop, stop. Hoje em dia se mentiriam as gurias mesmo que estão se entregando. Eu acho que tem meninas que provocam. As gurias andam aí toda exposta, quase nua. Hoje em dia é elas que estão atacando a gente, não a gente atacando. Será que é possível responsabilizar vítimas pelos crimes cometidos contra elas? Criança pequena, é, aí é, aí o cara tem que tomar a sova mesmo, porque é para o avalecimento, né? Uma criança de 3, 4 anos, o que aconteceu aí, aí é muita coisa, né? Existe, né, no imaginário social, uma ideia de que é horrível abusar de uma menina ou de uma criança pequena. Quando se trata de uma menina maior, entrando já na adolescência, com 15, 16 anos, então, muito mais, o que a gente observa, assim, não é? Que existe toda uma condenação, em geral, dessas meninas que são vítimas de violência, e elas acabam sendo acusadas de sedutoras, culpadas e ou de coniventes de terem aceitado e consentido. Mesmo que uma menina seja sedutora, isso não justifica, não dá o direito de ninguém, não é? Abusar dessa menina. Hoje eu tenho 18 anos e quando começou os abusos sexuais eu tinha 6 anos. Dos 6 aos 14. Foi com o meu padrasto. Ele passava a mão em mim, ele, na frente das pessoas, ele não gostava que eu saia para a rua, ele não gostava que eu falasse de guris, eu não podia brincar, eu não podia dormir na casa de amigos, eu não podia, eu não saia para a rua, eu estava sempre perto dele. Você estava sentindo em uma mesa com dois garotos. Sim, mas o Roi e o Rex acabaram de sentar com nós. Roi e o Rex. Os co-captãs da equipa de futebol. Eu pensava que nós entendíamos, não tinha dates. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? Stop nada. A menina sente e segue com métrica, rima, graça e vida. Onde está a tua vitória, Gnomine? A primeira pessoa que soube foi o meu segundo marido, nós estamos juntos há 7 anos. E eu me libertei de certa forma, porque é um relacionamento muito bom. E eu consegui conversar com ele. Quando eu consegui falar, era como se eu tivesse explodido. Eu levei para contar, desde o primeiro abuso, acho que uns 15 anos, 16 anos. Eu tive uma crise de choro quando eu consegui contar. Hoje até consigo falar sobre isso tudo, sem ter uma crise de choro. Eu diria para as pessoas que, por favor, falem. Sabe que não... Porque o medo, o medo, ele passa. A vergonha também passa. Mas, por favor, fale. Porque tem pessoas que podem ajudar. A gente geralmente não fala porque a gente acha que ninguém pode fazer nada. Que vão te apontar, que vão te condenar, que vão achar que foi uma coisa que tu fez porque tu quis fazer. Então, assim, ó. Faça alguma coisa contra os covardes que fazem isso. Alguma coisa tem que ser feita. Tem médicos que ajudam. Tem as delegacias das mulheres que podem ajudar. Tem volta. Eu estou tendo. Eu estou achando que está sendo bom. Apesar, assim, de sofrer ainda com isso. Porque é uma coisa que não tem necessidade de tu viver. Uma questão importante é, a primeira, acreditar na palavra da criança. E, com isso, se proceder a uma denúncia legal. Existem vários locais na cidade, desde o telefone 0800, desde os conselhos tutelares, as delegacias para criança e adolescente, a delegacia da mulher ou quaisquer outras delegacias, os postos de saúde, os hospitais. Um dos trabalhos que se pode fazer enquanto política pública é capacitar os que ouvem. Professores, educadores, professoras, agentes de saúde, policiais. Nós temos histórias muito animadoras de pessoas que são capazes de superar essas situações. Faz uns dois anos que eu faço terapia. Eu acho que, pá, estou um monte, assim. Minha relação com as pessoas melhorou bastante, porque eu tinha dificuldade de confiar. Em qualquer pessoa que fosse, independente do sexo, eu tinha muita... Eu não conseguia me relacionar bem, porque eu achava que todo mundo ia me maltratar de alguma maneira ou outra. Então, no início, eu tive uma certa dificuldade de confiar nas pessoas. Hoje, eu ainda tenho um pouquinho, mas já é bem menos do que era antes. Uma coisa que eu queria conquistar, já consegui, que é morar sozinha. E a próxima que eu quero ter, além de fazer a faculdade, é ter o meu carro. Onde está a tua vitória, ignomínia? Uma prosa continua poética como era. Salte tanto o bastante para não perder a poesia. A coisa, homem, é punida como um lobo no conto de verdade. E imprime-se um nome na ignomínia. Como é que eu consegui ficar bem? Eu acabei transformando a minha casa numa ONG. E essa ONG recebe hoje crianças de rua, crianças vítimas de maus tratos e de violência doméstica, e crianças filhas de presidiário. Funciona uma creche, eu não tenho parceria com o governo, com nada, assim. A gente depende da ação da sociedade, assim, da parceria das pessoas. Estamos tocando trabalho. Eu lido ajudando as pessoas. Eu tento conversar com as pessoas. Eu tento trabalhar como voluntária, ajudando. Já ajudei pessoas com HIV. Hoje ajudo pessoas que têm problemas com drogas. Eu sou artesã. Amo o que eu faço. Eu bordo ponto cruz, faço crochê. E sou apaixonada pelo meu trabalho, porque do nada, de um pano branco, nasce o meu trabalho. Eu passei a minha vida inteira tendo pena de mim. E agora eu aprendi, então, a conjugar um verbo que não existe no dicionário, que é o verbo dolorir. Então, dolorir é isso. É transformar a dor, é colorir a dor. É transformar a dor em algo bom que possa. Transformar a vida das pessoas, contribuir para essa transformação. Eu passava o tempo todo, assim, pedindo para Deus que ele preparasse um homem bacana para mim, que pudesse mudar tudo isso. E hoje não. Hoje eu peço ao contrário. Eu peço para Deus me preparar, porque eu sei que esse alguém especial existe. Ele está só esperando que eu me dispa de todas essas coisas ruins. Eu tenho certeza que eu ainda vou ser muito feliz. Onde está a tua vitória, ignomínia? A menina liberta, expressa, ri e chora. Volta a ser qualquer única menina. Pronta para a métrica, pronta para a rima, pronta para a vida. Canto de cicatriz. Pronta para o amor a dois. A espera. Suave. Escolhido. Suave. 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 Não, não será com métrica nem com rima Uma coisa sem nome violentou uma menina Ação barata, sem a prata do pensamento O ouro do sentimento, o dia da empatia Noite, uma coisa Não era o lobo, nem o ogro, nem a bruxa Era a fúria do real sem o carinho do símbolo Stop, a poesia parou Ou foi a humanidade? Stop nada A menina sente e segue com métrica, rima, graça e vida Onde está tua vitória, ignomínia? Uma prosa continua poética como era Saltitante o bastante para não perder a poesia A coisa, homem, é punida como um lobo no conto de verdade E imprime-se um nome na ignomínia A menina liberta, expressa, ri e chora Volta a ser qualquer única menina Pronta para a métrica, pronta para a rima, pronta para a vida Canto de cicatriz Pronta para o amor a dois A espera, suave, escolhido Para saber mais sobre as políticas públicas voltadas às mulheres Acesse o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres Em www.spm.gov.br Tchau e até o próximo programa Tchau e até o próximo programa